Como é? Let's go Go, Maipo Studio Yeah Já chegou o nosso dia Já chegou a nossa data Não queremos confusão, só queremos brincar Não queremos confusão, só queremos dançar Ele não é paroxi-ham, paca-a-matina Ele não é paroxi-ham, paca-a-matina Ele não é rucune-a, óhá galala Ele não é rucune-a, tá xipá-thani Todo mundo aqui não falha, temos que curtir Todo mundo aqui não falha, temos que chila-e Você tá convidado, eu também tô convidada Somos convidados, vamos festejarem Música Essa é a estela e olelo, oro que não é a torre e vou Essa é a estela e olelo, ojo que não é a torre e vou Hoje estamos aqui, só para te ir lá, hoje estamos aqui, só para brincar E minha Jessica estamos juntos, Orlando estamos juntos, Karina Finoza estamos juntos, Panticoala é lindo Ahavuaha kupaliwira, elelo na kumana, elelo no kumana Atu tena natapata, elelo no kumana Atu tena na mwina, mwina mpagoshiha, mikoraso huliwa Até bayou shihone, elelo no kumana Llamo e em mwina mpakao shiha vこう Até bayou shiha lelo no kumana Até bayou shiha lelo no kumana Llamo e em mwina mpakao shiha v Ok, gente se põe de beat track Esse está eu e o chih olelo no karana Esse está eu e o chih olelo no karana Esse é o shiholê roa no caralho Legenda por Sônia Ruberti